Existem diversos tipos, diversos modelos de mira aberta, mas basicamente todos tem o mesmo funcionamento. O sistema de mira aberta é composta de dois componentes ou duas partes. A massa de mira, que é essa parte que fica na ponta do cano, normalmente ela não possui ajustes. E a alça de mira que fica na outra extremidade do cano, na parte de trás, que possui basicamente dois tipos de ajustes. Possui ajuste lateral e ajuste de altura. Vou mostrar para vocês como normalmente a gente faria a mira utilizando o sistema de mira aberta. Então vamos colocar nosso alvo virtual na tela. Vamos acrescentar a carabina. E vamos colocar esse alvo um pouco mais distante. Existem várias maneiras de você utilizar o sistema de mira aberta. Aqui eu vou mostrar uma que é a mais tradicional. Da melhor forma possível, você deve fazer com que a massa de mira fique centralizada e alinhada com a alça de mira. Ou seja, com que a mira na parte da frente da arma fique alinhada e centralizada com a mira na parte de trás da arma. Feito isso, você vai posicionar as miras alinhadas na base do ponto onde você quer atingir, na base do seu alvo. Lentamente você puxa o gatilho e efetua o disparo. Conforme eu comentei no vídeo anterior, a alça de mira possui ajuste lateral e de altura. Da mesma forma como no ajuste da luneta, vamos inicialmente fazer o ajuste lateral e depois o ajuste de altura. Com o seletor de ajuste lateral, você vai poder mover a alça de mira para a esquerda ou para a direita. Vamos então agora entender como é que funciona o ajuste da mira aberta. Você pega a sua arma, faz a visada corretamente, porém o tiro acerta a direita e acima. Eu vou adicionar agora na tela uma ilustração grosseira como se fosse vendo o sistema de mira aberta de cima. A linha pontilhada laranja representa a sua visada. Você está mirando bem no meio do alvo, porém o seu tiro pegou a direita e acima. O grande macete aqui é ajustar a mira sempre para o lado contrário de onde acerta o tiro. Neste caso, tiro pegou a direita, vamos puxar a mira mais para a esquerda. É uma questão de tentativa a erro. Ajuste aos poucos até que seu tiro lateralmente falando fique centralizado. Como está sendo mostrado no gráfico à direita. Vamos considerar que depois de alguns tiros e ajustes, você consiga acertar essa questão lateral da mira. Provavelmente a sua visada vai se parecer com o que está sendo mostrado. O tiro alinhado corretamente, porém um pouco acima do ponto de impacto desejado. Vamos corrigir isso agora utilizando o seletor de ajuste de altura da alça de mira. Girando no sentido horário, ele aperta, ou seja, ele vai baixar a alça de mira. Girando no sentido anti-horário, ele solta, fazendo com que a alça de mira suba. Vale a mesma dica. O ajuste se dá ao contrário da posição do acerto. Tiro acertou para cima, você baixa a mira. Tiro acertou para baixo, você sobe a mira. No nosso caso, como o tiro acertou acima, nós vamos baixar a alça de mira, girando no sentido horário, apertando o parafuso. Novamente, alguns tiros depois, você já vai estar com a sua mira corrigida em termos de altura, e agora zerada para a distância que você posicionou o alvo. Aconselhamos a zerar a mira entre 10 e 25 metros no máximo. Lembre-se que a força de gravidade faz com que o chumbo, nosso projétil, caia. Em uma situação hipotética, fazendo a mira cheia, você acerta o alvo com precisão a 20 metros, por exemplo. Porém, acima disso, o chumbo começa a cair e a coisa fica um pouco complicada. Uma forma de compensar isso é inclinar um pouco mais a arma, fazendo com que a massa de mira fique mais alta. Dessa forma, você eleva o ponto de impacto, mantendo o alvo na mira. Nos tiros a longa distância, toda vez que o chumbo estiver atingindo abaixo de onde você está mirando, você tem que subir a massa de mira, subir a ponta do cano. Para fazer isso com destreza, não tem milagre, não tem fórmula mágica, gente. Só praticando mesmo. Essa forma de mirar é chamada de mira alta. Por outro lado, se você está atirando e seu chumbo começa a acertar acima de onde você está mirando, você vai fazer o contrário, você vai fazer a mira baixa, que é baixar a ponta do cano, baixar a massa de mira, dessa forma que está sendo mostrado. Normalmente isso acontece quando você está com o zero da sua mira em uma distância alta, e você tenta acertar um alvo que está bem próximo. Eu quero aproveitar e finalizar esse vídeo dando algumas dicas sobre manuseio, apoio e empunhadura. Toda vez que você for ajustar a mira da sua carabina de mola, seja mira aberta, seja luneta, evite de fazê-lo em apoios como sandbags, bench rests, esse tipo de coisa. Se você aferir a mira da sua carabina de mola em algum tipo de apoio fixo, quando você for atirar sem o apoio, vai dar diferença no ponto de impacto. Vai funcionar para apoio, mas fora dele vai dar diferença. Outra dica que eu quero passar é que quando você for atirar, evite de pegar a arma com muita firmeza, da forma que eu estou mostrando, agarrar a arma. Prejudica a precisão. Uma boa forma de segurar a sua carabina para o disparo é utilizar a sua mão como um apoio, apoiar no ombro, mas não apertar a arma. Utilize alguma referência de contato para segurar a carabina da maneira mais semelhante possível todas as vezes. Quanto mais igual você segurar a sua carabina, melhor serão seus tiros.